Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. O grande protagonista do livro mais importante da história ocidental, a Bíblia. Um homem que muitos acreditam conhecer, mas que ao mesmo tempo é um dos maiores mistérios da humanidade. Quem foi verdadeiramente Jesus? O Novo Testamento em todos seus livros e tradições tenta precisamente responder essa pergunta. Quem é Jesus? Quais dúvidas existem sobre o lugar e a data do seu nascimento? Por que não sabemos nada da sua primeira infância? Uma criança bate a Jesus, ele fica com raiva, amaldiçoa e o menino cai morto. Jesus foi um homem pacífico, como sempre nos contaram. Jesus costumava enfrentar os inimigos do povo. O Antigo Testamento descreve a receita do azeite de unção. Um dos ingredientes poderia ter sido o que conhecemos hoje como o cannabis. A cannabis era um dos produtos medicinais mais importantes do Velho Continente. Mas não só esse tipo de práticas são motivos de debate. O papel de Maria Madalena como sucessora e líder do seu movimento revolucionário também é motivo de discussão para alguns peritos. Era importante por ser ela, não por ser amante de Jesus. Jesus foi um homem comum. Jesus é um brincalhão sarcástico que zomba da ignorância dos seus discípulos. Ou, como dizem as profecias bíblicas, o Filho de Deus? Foi o líder dos cristãos ou foi o Deus de outra religião? Jesus se vê como o Filho do Sol. Milhares de perguntas surgem em torno do profeta principal da religião que tem mais fiéis ao redor do mundo. Hoje, algumas respostas começam a surgir. O líder de uma revolução armada? Um amante fremente? O Filho do Sol? Quem foi realmente Jesus? Belém, Palestina Segundo a tradição cristã, foi aqui onde se iniciou a era que mudaria para sempre a história da humanidade. Os evangelistas não concordam com o lugar de nascimento de Jesus. Mateus e Lucas afirmam que Jesus nasceu em Belém, Enquanto que Marcos e João afirmam que nasceu em Nazaré. A Virgem Maria é uma mulher da Galiléia. A região de Israel está dividida em três regiões. O sul, Judéia. O centro, Samária. E o norte, Galiléia. Aqueles são galiléus. Nazaré é uma aldeia da Galiléia. Então, um bom judeu tem que ser da Judéia e não da Galiléia. Esses últimos seriam da periferia. Como descendente de Davi, o Messias devia nascer na zona davínica, por assim dizer, em Judá, em Belém. Como chega a Nazaré, vindo de Belém, é também parte dos relatos que devem ser construídos. Lucas, que é quem faz o trabalho historiográfico mais importante, usa como dado de referência histórica um censo de Augusto César, e é na época de Herodes o Grande, em Jerusalém. Então, por motivo do censo, José vai a seu lugar de nascimento para o censo. Alguns dos historiadores não encontram o censo de Augusto naquela época. Eles encontram o censo de Herodes Antipas, de dez anos depois. É um censo local, não é um censo imperial. E os censos locais não se faziam no lugar de nascimento e sim no lugar onde a pessoa vivia. Por isso, alguns dizem que o censo não coincide historicamente. Isso tem a ver com que, na verdade, Jesus não pôde ter nascido em Belém por questões de cronologia histórica, e sim ter nascido em Nazaré. Os quatro evangelhos que formam a Bíblia falam sobre a opressão do domínio do Império Romano, sobre a qual o povo de Jesus vivia. Porém, não concordam com o lugar concreto do nascimento de Jesus. Essas divisões começam nas Escrituras. Jesus nasceu na aldeia de Belém, Bethlehem, em hebraico, derivado de Beth, casa, e Lehen, pão. É um lugar pequeno, uma aldeia, onde tinha nascido o rei Davi. A história no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas diz que, quando Maria engravidou, ela morava em Nazaré. Nazaré é uma outra região. Está na região da Galiléia. Está no norte do país. Nazaré, Israel. Uma pequena cidade em que hoje moram apenas 70 mil habitantes. Está localizada a 115 quilômetros de Belém. Dois milênios atrás, essa viagem demorava quase uma semana, e era em um território desértico, onde você podia morrer de desidratação ou como vítima de ladrões e bandidos. Mas por que fariam uma viagem tão perigosa e complicada? Por causa da ordem que deu Augusto César de que, para realizar o padronamento, o censo, os homens com propriedade deviam voltar ao lugar onde tinham suas propriedades. José, que era descendente do rei Davi, teve que voltar a Belém, onde tinha suas propriedades, apesar de Maria estar grávida. O Messias tinha que nascer em Belém. Por isso que Herodes mandou matar todos os meninos da aldeia de Belém que tivessem menos de dois anos. Quando Herodes mandou matar os meninos, Jesus foi levado por seus pais ao Egito. Mas quando Herodes morreu, e José ficou sabendo, voltaram à Palestina para morar lá novamente. Mas não quis voltar a Belém, porque Aquelau, o filho de Herodes, era o governante, e tinham medo de que continuassem procurando o menino. Ele preferiu voltar àquela cidade onde já tinha morado há alguns anos, onde conheceu Maria, a cidade de Nazaré. Nas páginas da Bíblia, não há coincidências sobre o lugar de nascimento de Jesus. Não existem fatos históricos que garantissem que tenha nascido em Belém. No Evangelho de São João, Natanael, um dos seus discípulos, se referindo a Jesus, se pergunta. Disse-lhe Natanael, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Cumpriram-se as profecias? É realmente escassa a informação histórica sobre os primeiros anos de vida de Jesus? Que outros dados misteriosos se encontram ao redor da figura de Jesus? Como esteve formada sua família? Jesus pôde ter tido irmãos? A igreja assegura que Maria era virgem. Não somente que foi virgem antes de conceber a Jesus, mas que sempre foi virgem. Por isso, não podem admitir que Jesus teve irmãos. E então, já que os textos existem, eles tentam justificar dizendo que, quando a Bíblia fala em irmãos, pode querer dizer primos. Porque, na verdade, dizem que, no texto hebraico, não há duas palavras diferentes para primos e para irmãos. Mas o problema é que os textos estão em grego. E no grego, há diferença entre essas palavras. E eles falam em irmãos. Não conhecemos suas irmãs e falam de Maria, Susana e dos seus irmãos. Falam de Tiago e Judas e mencionam, no mínimo, que tem duas irmãs e dois irmãos. E mencionam seus nomes. Como é possível que não existam registros da infância e da adolescência de Jesus no Novo Testamento? Com o concílio de Nicéia, ficou uma lista inicial de livros canônicos exigidos, requeridos por Constantino. Ele reuniu os bispos de distintas igrejas para que chegassem a um consenso sobre quais eram os livros inspirados em Deus e aqueles que deveriam ficar de fora. Que enigmas contém esses textos deixados de fora da Bíblia? Os evangelhos canônicos são também o resultado de diferentes teologias e interpretações de Jesus. Todos, em última instância, são diferentes tentativas de entender essa fé em Jesus, a qual, desde o começo, parece ter gerado polêmica entre os seus seguidores. Por isso, os evangelhos, tanto os canônicos quanto os apócrifos, refletem diferentes interpretações dessa mensagem original e histórica de Jesus. Os relatos dos evangelhos gnósticos tentam preencher as lacunas das coisas que não se falam nos evangelhos do primeiro século. E já que os evangelhos do primeiro século falam apenas de um rascunho da vida de Jesus entre seus 12 e 30 anos, eles vão se centrar em alguns relatórios da infância de Jesus, mas sempre apresentando um menino cheio de sabedoria de gnoses, ou seja, sabedoria infusa. Existe outro texto que não é dos evangelhos gnósticos. Este é um antigo texto lendário que fala sobre a infância de Jesus e sugere que ele, Jesus, não sabia como usar seus poderes. O que é quase cômico. É como uma criança arteira que não sabe o que fazer com isso. Jesus é um homem de paz, mas não deve se confundir com o sentimento pacifista que entendemos nos nossos dias, porque vemos muitas vezes a Jesus com um temperamento forte, inclusive fazendo coisas que nos pareceriam violentas. Um menino que corria, esbarra e bate Jesus por detrás. Jesus fica com raiva, maldiçoa e o menino cai morto. Então, até Maria não suplicar a Jesus que ressuscite o menino, o assunto não se resolve. A imagem de Jesus maltratando seus semelhantes seria inadmissível para o cristianismo. Poderiam ter escondido essa versão? É possível que essa tenha sido uma característica do verdadeiro Jesus? O jeito de Cristo de ser pacífico é o ensinamento de levar as decisões da pessoa ao nível mais profundo da consciência, a agir desde o interior, desde dentro. O ensinamento de Jesus sobre oferecer uma face quando te baterem na outra se transforma no ensinamento mais geral sobre não exercer violência contra aquele que te persegue. Não significa deixar o violento continuar na violência. significa permitir que a vítima, ela mesma, se torne violenta a partir da violência padecida. E se o verdadeiro Jesus não oferecia a outra face, como asseguram? O Império Romano tinha submetido a Palestina com muita restrição. Como todo império que põe restrições às suas colônias, por exemplo. O campo estava devastado. Esse era o contexto. Um país dominado por Roma. E muitos esperavam um Messias guerreiro que fosse libertá-los do Império Romano. De fato, Jesus era do norte da Galiléia. A Galiléia tem uma característica. Tinha muitas guerrilhas de revolta contra o Império Romano. Foi Jesus o Filho de Deus? Ou um revolucionário armado insubordinado contra o poder do Império Romano? Quem foram seus mestres que o guiaram como líder da resistência, que seria contra a opressão do Império Romano? São poucos os dados que se obtêm sobre a juventude de Jesus. E seu lugar de nascimento ainda é um tema de debate. O que ninguém duvida é que lá pelo ano zero da nossa era, Roma tinha se tornado o império mais extenso antes visto na humanidade. Nos tempos de Jesus, os romanos dominavam o território palestino com opressão e sangue. Qual foi realmente a reação de Jesus diante da opressão romana? Quem foram seus mestres ou mentores? Antes que Jesus se tornasse um líder espiritual, outro homem mobilizava multidões. João Batista foi filho de um sacerdote judeu e todo sacerdote judeu é filho da família de Arão e da tribo de Levi. Ele começa dizendo que o reino de Deus tinha se aproximado e que quando o reino de Deus se estabelecesse, segundo o Apocalipse, todos os malvados seriam vencidos e disse que faria uma manifestação da sua decisão em uma ablução ou batismo na água. João Batista era um predicador carismático. Seu sermão começava a ser cada vez mais desconfortável para os líderes romanos. Ele era um revolucionário naquela época. João Batista foi um dos profetas que, naquele momento, lideravam o movimento contra a dominação romana e também contra a dominação sacerdotal. Nesse movimento é que Jesus de Nazaré inicia sua militância. Jesus de Nazaré se incorpora no movimento de Batista. Ele é batizado pelo Batista. O batismo era o sinal de entrada a esse movimento. Herodes Antipas vê que o movimento de Batista é perigoso, então faz com que o aprisionem e depois com que o assassinem. Nesse momento, quando o aprisionam, Jesus se separa do movimento, sai da Pereia e volta à sua terra, que é a Galileia. E ali começa a formar seu próprio movimento. A partir do batismo, todos os sinais e eventos apontam que esse carpinteiro de Nazaré é alguém extraordinário. É alguém que tem o apoio do Espírito Santo, que era basicamente a presença de Deus no mundo para estabelecer seu reino. Jesus se tornaria o líder de um movimento cada vez mais multitudinário. Que filosofia ou prática cumpriam os essênios naquela época? Os essênios foram um grupo que tinha pensamentos muito importantes durante aquela época. Os essênios eram uma escola de pensamento iniciático, esotérico. Muito provavelmente Jesus, naqueles períodos da sua vida, dos quais se conhece relativamente pouco, porque está pouco explicado nos evangelhos. Estou falando do período da sua adolescência, da sua infância. Há muitas alusões a que Jesus possivelmente foi educado entre esses essênios. Os essênios foram um grupo, uma seita judaica, que tem relação com a origem da pureza. A primeira notícia que temos sobre eles é a de Flávio Rousseffo, que diz que eles viviam no deserto de Judeia. Era um grupo que tinha se distanciado do sacerdócio oficial em Jerusalém, porque o consideravam cúmplice do Império Romano e corrupto na sua forma de viver a religião. Qual era o contexto social da época que pôde ter seduzido a Jesus e a João Batista a fazer parte dos essênios? Segundo a Bíblia, Jesus se movia com um grupo de discípulos pelas terras da Judéia. Esse movimento podia ser perigoso sob os olhos do Império Romano. Quando Jesus começa a fazer parte do movimento e começa a ser perseguido, devemos levar em conta que a perseguição que estabelecem tanto Herodes Antipas, desde a Galiléia, como o Império Romano, também o faz desde o princípio. No Evangelho de Marcos, no capítulo terceiro, consta que os fariseus vão procurar os partidários de Herodes, Herodes Antipas, para matar Jesus, para eliminá-lo. Por isso Jesus nunca consegue entrar de fato nas cidades. A única vez que entra em uma cidade é em Jerusalém e lá o matam. Os seguidores do Império Romano não hesitaram em decapitar João Batista. Jesus colocava sua vida em perigo e o movimento devia ser muito organizado. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Ele expressa com muita clareza em um debate que acontece com seus próprios discípulos. Eles dizem para Jesus que quando se consolidar o reino de Deus, eles vão dividir o poder. E Jesus diz, vocês estão completamente errados porque não há nada para dividir. Porque vocês acreditam que o conceito de poder é a dominação, ou seja, que é a arquia. Daí que vem hierarquia, isto é, domínio sagrado. Vocês têm que pensar nele como tiaconia, ou como duleia no grego, que significa serviço, como escravo que serve. E, portanto, ele diz nesse projeto, os últimos, ou seja, os camponeses, os pobres, serão os primeiros. Era revolucionário não só para aquela época, mas para todas as épocas. Na verdade, o seu projeto era o projeto daquilo que hoje nós denominamos comunismo. Quais poderiam ter sido os motivos pelos quais seu movimento teria aumentado a quantidade de seguidores exponencialmente? Evidentemente, os signos extraordinários que Jesus Cristo realizou puderam gerar um assombro e um crescimento no grupo daqueles que o seguiam. Os evangelhos, além de falarem sobre eventos pontuais de milagres, fazem sumários que também nos permitem entender quais seriam essas atividades. Teria realizado curas de enfermos, teria realizado exorcismos, ou seja, expulsão de demônios. Teria realizado, inclusive, algumas ressurreições, ou seja, trazer à vida uma pessoa que estava morta. Teria realizado a multiplicação dos pães, teria caminhado sobre as águas. Portanto, uma série de sinais que nos demonstram que chegou o reino de Deus e que Ele é uma pessoa autorizada, inclusive, sobre as forças da natureza. Jesus percorria as terras da Judéia se protegendo dos romanos. Mas seu caminho tinha um destino claro, o mais perigoso de todos, onde o estavam esperando o poder judeu e os romanos, Jerusalém. A célebre entrada de Jesus em Jerusalém é uma revolta. Os camponeses iam cumprir um rito religioso e, portanto, iam cumprir esse rito entusiasmados. Mas, por outro lado, eles se encontravam no templo com seus dominadores, os sacerdotes, os quais tinham no templo as escrituras de suas propriedades que eles deveriam entregar. E, por isso, se dá o surto ali no templo. E é ali que Jesus manda embora os mercadores do templo. Mas, além disso, expressa que o templo é como a figueira que não dá frutos. Ou seja, o templo é como essa árvore estéreo que não dá frutos e que, por isso, deve ser queimada. E, tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhe as mesas. Aqui é onde vemos esses Jesus com essa força e essa coragem, essa raiva que é capaz de iniciar um projeto contra os dominadores. A partir desse momento, os fatos acontecem com uma velocidade assombrosa. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E, levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe, Não respondes coisa alguma ao que esses depõem contra ti? Jesus é aprisionado depois de uma conspiração mais ou menos extensa, depois que Judas, o traidor Judas Iscariotes, concordou com as autoridades que o entregaria. Jesus teria celebrado a última ceia, teria jantado com seus discípulos, uma celebração em contexto pascual. Teria ido até um jardim, o Jardim das Oliveiras, do qual ainda conservamos o nome e a localização, o Jardim de Gethsámane, e teria sido aprisionado. Depois teria sido julgado tanto pelas autoridades do templo de Jerusalém, quanto pelas autoridades romanas, neste caso, Pilatos. Depois do julgamento, Jesus é torturado, crucificado e assassinado. O único castigo era a cruz, e a prova é que, quando Jesus morre, não está só. Há dois homens ao seu lado, e que, segundo a tradução no grego, não são simples ladrões. Eles também estavam sendo mortos porque eram personagens que tinham tentado fazer alguma mudança dentro da sociedade, mas não conseguiram, porque, bom, há um sistema que oprime tão forte que o castigo era a morte. E o mesmo lhe lançaram também, em rosto, os salteadores que, com ele, estavam crucificados. Apesar de que especialistas e eruditos concordam com esse dado histórico, há interpretações sobre outros aspectos da vida de Jesus, onde os posicionamentos são muito diferentes. Novas leituras da Bíblia indicam, por exemplo, que naquela época Jesus tinha contato com o mundano. Poderia ter utilizado drogas como um caminho de conhecimento divino e de cura? Segundo o que conta a tradição bíblica, durante seus anos, Jesus percorreu as terras da Judéia fazendo milagres. Para alguns teólogos e estudiosos bíblicos, Jesus tinha contato com o profano e terreno. E na vida comunitária, as drogas cumpriam um papel central. Poderia ter utilizado drogas como um caminho de conhecimento divino ou de cura? Possivelmente utilizou essas plantas. Jesus também utiliza plantas medicinais para suas curas. É bem possível. Em Mateus, pode-se ler que Jesus cura a sogra de Pedro. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Em todos os milagres de nosso Senhor Jesus, a cura aos cegos, ou à morte, ou aos mancos, inclusive se levantando da morte, como ele faz, todos esses milagres apontam sua identidade como o Filho de Deus. Os milagres não são o fim, não é assim. Eram o que as pessoas queriam. Queriam esse poder, esse poder entre eles. Mas eles ignoraram, ou não quiseram ouvir, que nosso Senhor Jesus estava falando com eles sobre quem ele era, como o Filho de Deus. E por isso, seu maior milagre se torna a sua própria ressurreição entre os mortos. Por onde ele passasse a mão dele, a saúde se propagava. Jesus, o Messias. Foi capaz de realizar milagres, ou estamos na presença de alucinações coletivas? Acredito que todos os grupos religiosos e místicos que desenvolveram diferentes práticas espirituais ao longo da história incorreram em práticas que favorecem a formação de estados de consciência pouco comuns ou também pouco raros. Como, por exemplo, a dança frenética que acontecia às vezes dentro de casas. E sabe-se que elas ficavam cheias de fumaça e que no meio de uma dança ou de um baile muito intenso geravam estados de êxtase. E seguramente puderam ter sido utilizados entorpecentes naturais que eles alegavam que tinham alcance, claro, como são utilizados por pessoas hoje em dia. No Evangelho de Marcos, se faz referência ao caráter curativo do azeite de unção com o qual os doze apóstolos banhavam os doentes. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Quais eram os elementos que transformavam esse azeite em um líquido altamente curativo? Temos os ingredientes definidos com bastante exatidão. Estão descritos na Bíblia e inclusive temos as quantidades que devem ser agregadas ao azeite para poder realizar essa mistura, esse azeite de unção. Tem alguns componentes como a mirra, como a canela, como o canebocen, que provavelmente é um dos indícios de que temos o uso da canábis desde os tempos bíblicos. No Antigo Testamento, no Êxodo 30, de 22 a 25, Jeová fala com Moisés e lhe indica a receita correta do azeite de unção. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias. Da mais pura mirra, 500 ciclos. E da canela aromática, a metade. A saber, 250 ciclos. E de cálomo aromático, 250 ciclos. E de cásia, 500 ciclos. Segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveiras, 1 in. Nada parece estranho nesse texto. 3 litros e meio de azeite de oliva misturados com diferentes plantas aromáticas. Mas descobriram algo inquietante. Esse azeite era utilizado único e exclusivamente para ungir reis, profetas ou personagens importantes. Não era um azeite que fosse utilizado em outro tipo de circunstâncias. Era exclusivamente para aquilo. O canábis, em hebraico, se chama canebocen, que significa a cana do perfume. E se nós pudermos dar um pouco de asas à nossa imaginação, apesar de não ser aceito por todos os acadêmicos que se dedicam à linguística, aparentemente canebocen pode virar canebós e depois pode virar canábis. E finalmente seria canábis sativa, que é o nome do ineus, que é o nome da planta hoje. Jesus, sendo judeu e tendo caminhado por todas as terras da Judéia, de Samaria e até o Oriente, o mais seguro é que tenha entrado em contato com as tribos que povoaram essas regiões e provavelmente até na Índia, onde se pensa que Jesus possa ter entrado em contato com alguma dessas substâncias, já que em algum momento passou lá uma parte da sua vida. A canábis era um dos produtos medicinais adivinhatórios místicos mais importantes do velho continente. Por outro lado, a experiência com drogas vai ser sempre subjetiva, ou seja, só a pessoa que está experimentando a alucinação pode sentir essa presença. Mas não há um milagre do lado de fora, aquele que está do lado de fora não sabe o que acontece. Os evangelhos aceitos pela Igreja Católica nos permitem indagar sobre o uso de plantas psicotrópicas para a cura. Mas o que revelam esses textos? As drogas eram uma ferramenta do primeiro cristianismo para se aproximar ao conhecimento? O consumo de psicotrópicos era uma prática comum? Alto Egito, 1769. A tradução do segundo livro de Geu revela certos rituais xamânicos presentes nos anos de fundação do cristianismo. O Senhor providenciou um lugar para as oferendas, colocando um jarro de vinho para a direita e outro para a esquerda, e derramou algumas bagas e especiarias em torno dos recipientes. Ele, então, colocou uma certa planta em suas bocas, e também outra planta em suas mãos, e estendeu, em ordem, em torno do sacrifício da iniciação. Durante esses dois mil longos anos da igreja, o vinho que sempre foi utilizado era o vinho de uva, sem nenhuma outra mistura e nem de ervas aromáticas nem de álcool. Vinho puro de uva. Os textos gnósticos permitem compreender o uso das drogas a partir de um aspecto revelador. A imagem de um Jesus utilizando substâncias se afasta cada vez mais do Messias, do Cristo católico. Mas essa não é a única imagem distorcida que muitos especialistas induzem à figura de Jesus. Alguns asseguram que, a partir do enfoque político, existia um vínculo entre Jesus e Maria Madalena. Essa afirmação poderia mudar para sempre a construção que se fez historicamente da relação entre eles. Maria Madalena foi seu braço direito na cruzada revolucionária que o Messias levantava contra o Império Romano? O uso das plantas com poder curativo continua sendo um dos mistérios que cercam a vida de Jesus. Mas não só esse tipo de práticas são motivo de debate. O papel de Maria Madalena como sucessora e líder do seu movimento revolucionário também está em discussão segundo especialistas. Maria Madalena é, para mim, tirando a Maria, mãe de Jesus, a mulher mais relevante nos Evangelhos. É tão importante que eu acompanho como apóstolo durante todo o percurso. Sim, ela foi uma discípula realmente muito querida, ao ponto de ser a primeira que consegue perceber que Jesus havia ressuscitado. A primeira, a quem que Jesus ressuscitado à vida, fala. E é a ela que é dada a missão de dizer a todos os apóstolos, incluindo Pedro, que Jesus voltou à vida. Então, ela tem essa missão. Isso lhe dá um papel importantíssimo nos Evangelhos. Digo novamente, depois de Maria, a mãe de Jesus, é a mulher que eu arrisco a chamar praticamente de apóstolo. É a mulher mais importante dos Evangelhos. A Bíblia e o Novo Testamento apresentam muitas Marias, mas essa é específica. Maria Madalena, isso é claro. E essa mulher, que era uma mulher descentrada, destruída, vai se tornar, pouco a pouco, a discípula preferida. Obviamente, para um mundo patriarcal, machista, isso não é possível. Que aquela que vá na frente junto com o mestre, seja uma mulher. Aquela que era uma pessoa da qual expulsaram sete demônios, destruída, tornou-se a mestre. Aquela que melhor entendeu o que significava essa nova versão religiosa. É a discípula mais avançada de Jesus. No simbolismo místico, está escrito que quando alguém começa a vida mística, beija Jesus nos pés. Quando está mais avançado, beija Jesus nas mãos. Quando se transforma em Jesus, beija Jesus na boca. E os textos gnósticos dizem que ela é a única que beijava Jesus na boca. Tem diversos textos que provam incisivamente que tanto as mulheres como os homens faziam parte do projeto de Jesus. Esses textos nos ajudam a entender a radicalidade da revolução, que significa o projeto de Jesus. Porque a liberação da mulher é uma coisa absolutamente impensada naquela época. E pensemos que nesse momento ainda estamos lutando por isso. E que Jesus já tinha se adiantado completamente a tudo isso. E em seu movimento, tanto homens quanto mulheres participavam em condições semelhantes. Os livros gnósticos ajudam a formar uma opinião diferente daquela que pode se encontrar entre as páginas do livro sagrado. Achmin, Egito. Também conhecida como Panópolis. Durante o século IV e o século V, foi uma das capitais do cristianismo cópito. Em janeiro de 1896, um grupo de arqueólogos trabalhava num antigo cemitério cristão. Surpreendentemente, descobriram um códice antigo, que continha uma série de papiros escritos em cópito. O códice foi doado ao Museu de Berlim. Sobreviveu nos arquivos do Museu Alemão a duas guerras mundiais. Teve que esperar até 1955 para ser traduzido. E então se fez público uma descoberta reveladora. O códice de Armin continha quatro textos gnósticos. Um deles era o Evangelho de Maria Madalena. Faz pouco tempo encontrou-se o Evangelho de Maria Madalena, onde ela parece muito como um líder entre os apóstolos. É ela que se reúne com os outros quando estão com medo de sair para pregar o Evangelho, porque temem morrer como Jesus morreu. E ela fica em pé e diz que tem coragem, porque o Senhor nos transformou. E então ela lhes prega a palavra de Jesus. O Evangelho de Maria Madalena se refere que a mulher vai ter uma importância muito grande, pelo motivo de que é necessário retomar as ideias de que Deus também é feminino, ou que também há deusas. Isso é, aqui há uma influência gnóstica no que se refere à ideia de uma deidade feminina, planteada em muitas religiões. Daí é que Maria Madalena vai representar uma mulher iniciada na sabedoria. Só existem três códices que contêm o Evangelho de Maria Madalena, dois no grego e um em língua cópita. Nenhum está completo, e só se recuperaram alguns fragmentos. Esses textos poderiam mencionar Maria Madalena como líder do movimento de Jesus? Ela prega sobre a palavra de Jesus, e mais tarde Pedro lhe diz, Mas não acredito que o Senhor tenha dito isso. Creio que ela está inventando, e que ela mente. E ela começou a chorar e disse, Irmão Pedro, eu não sei do que está falando. Então, os outros discípulos entraram, e também começaram a defender Maria, e disseram que o Senhor amava muito. Quem é você para dizer que ela é uma pessoa inferior? Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou. Pedro respondeu e disse aos irmãos, Dizem o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso. Então, Pedro ainda estava com raiva de Maria, mas Maria ganhou a discussão no Evangelho secreto, que nunca fez parte do Novo Testamento, talvez por esse motivo. Nos canônicos, Maria Madalena é a testemunha da morte, da sepultura e da ressurreição. A primeira pessoa a quem ele fala é a mulher chamada Maria Madalena. O fato de que Jesus fale com Maria Madalena antes de falar com qualquer outro dos discípulos, poderia significar que é ela quem ele escolhe como sucessora do seu movimento? Era uma mulher que era ela, que era importante por ser ela, não por ser amante de Jesus. Obviamente, porque Jesus morto lhe deixa o poder à amante, e pega o valor e pega a força de ser a líder de uma comunidade religiosa sendo mulher. E a envia a anunciar a seus homens que ele está ressuscitado. Pedro entra no túmulo e não o vê. Quando Pedro sai, ela entra e é com ela que ele fala, não com o homem. E ela tromba com ele e não o reconhece. E ela pergunta, onde você colocou o corpo do meu senhor? Então ele a chama por seu nome, Miriam, ele diz. Quando falam teu nome, você sabe que é você sujeito. Quando ele a chama, ela o reconhece. Ela percebe que é Jesus. Através dessa exposição, procuram legitimar uma corrente de comando que se transmite através da ressurreição à sua primeira testemunha. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Ela é de uma cidade, Migdal. Por isso é Maria Madalena ou Migdal. Migdal quer dizer torre fortificada. No lago de Tiberias, havia um porto de pescadores. Ela é de Migdal. Por isso seu nome era Miriam. Maria de Magdala. O fato de Maria Madalena não levar o nido, nome ou sobrenome do seu pai ou do seu marido, mas o da sua cidade, indicava na época que era alguém independente. Não estava submetida a outras pessoas e tinha autoridade para fazer parte do grupo de Jesus. Uma mulher tão renomada como Madalena é sempre citada como a mulher de Magdala, ou seja, a Madalena. Esse é um título de homem, não é um título de mulher, porque as mulheres sempre eram citadas como mulher, esposa de ou filha de, mas não como mulher, cujo sobrenome é o lugar onde ela mora. Isso era comum nos homens. Em contrapartida, a Madalena já carrega um valor em si. Como pedem alguns pesquisadores, talvez seja o momento de revisar o legado histórico de Maria Madalena e descobrir se ela foi a verdadeira líder que levou adiante o movimento de Jesus depois da sua morte. Outro mistério percorre o projeto do Reino de Deus. A Igreja Católica teria escondido um segredo que poderia questionar 2 mil anos de cristandade? Qual é a assombrosa relação que existe entre o Filho de Deus e o Filho do Sol? Será que talvez eram a mesma pessoa? As questões sobre a origem do lugar de nascimento de Jesus, sobre se Ele pertenceu ou não a um movimento revolucionário, o uso de drogas com poder curativo e o legado político de Maria Madalena seguiram sendo um mistério de debate. São muitos os dados perdidos na história de Jesus. Ir atrás das pistas ocultas na Bíblia é uma forma de descobrir seu verdadeiro rosto. O ano do nascimento de Jesus está sujeito a controvérsias, ainda mais o dia da sua chegada ao mundo. As celebrações natalinas poderiam se sustentar sobre um dado errado? Qual é o vínculo que existe entre a data de nascimento de Jesus e a divindade Sol Invictus? Jesus se vê como o Filho do Sol, porque a festa do 25 de dezembro é a festa do Sol. No solstício de inverno nasce um Sol novo e forte, e no dia 25 de dezembro se celebrava a festa do novo Sol. Por isso, nessa festa pagã se monta a festa cristã da natividade do Senhor. Historicamente, não temos o dia em que nasceu Jesus, nem o mês, simbolicamente, pelo Sol. Como foi feito em muitas latitudes em diversas épocas, alguns grupos cristãos tentaram criar datas, construir templos sobre datas ou sobre lugares das crenças antigas. Então, na verdade, em 25 de dezembro, nós temos o solstício de inverno, em que todos os povos antigos pensavam que o Sol morria e voltava a nascer. A religiosidade primitiva venerou o Sol como o deus principal. Sua figura pode se encontrar representada nos principais credos. Kinnish Ahal é a cosmogonia maia. Inti na religiosidade inca. Hélio no Olimpo grego. Ra na cultura egípcia. E é por isso que tinham cultos tão importantes para ajudar o Sol a voltar a recuperar sua força para não ser devorado pelas trevas. E, nesse contexto, pouco a pouco, tanto em lugares como Roma, como no norte da Europa, foi se assimilando o nascimento de Cristo às festas solares. E muitos elementos natalinos, como as esferas, a adoração ao pinheiro, eram, na verdade, pertencentes às religiões que adoravam o Sol. Jesus parece ser a representação das divindades pagãs. Percorre o mesmo caminho do Deus Sol. Realmente existiu ou é uma criação arquetípica? A Bíblia apresenta uma versão de Jesus. Mas, indagando nos seus segredos, podem-se encontrar muitas perguntas sem respostas contundentes. Foi o maior dos profetas? Foi um revolucionário? Quem é esse impactante homem que, dois mil anos depois da sua morte, continua mobilizando multidões? Jesus, outro dos grandes mistérios da Bíblia proibida.